é uma bosta muito né se não tá prestando para mais nada a galera na equipe hacker lá não acredito que ele é hacker galera não tô nem acreditando ela e aí galera beleza que eu vou estar trazendo para vocês um vídeo meio diferente beleza não é esse caiu horas porque esse vídeo aqui é tem é briga se um nome assim bem que está falando galera que eu não sei para mim é difícil tá falando beleza então galera quem já gosta desse é esse minigame já deixe seu like inscreva-se no canal e ativa o sininho de notificação beleza então é isso galera sempre o caso de tempo vamos lá para a partida galera voltei com vocês aqui galera o minigame que eu estava falando é o tem briga se tocou uma raiva essa bosta do minigame que eu estou aqui galera pessoal tem gente que não sabe jogar velho velho tem gente que não sabe jogar galera tem gente que não sabe nem jogar esse negócio aqui em vez de defender nosso lado não eles queriam ficar atacando vai avisar só nenhum vídeo que eu vi aí velho velho não sei já tô bravo pra caramba vamos ver vamos ver galera se esse idiota vai aqui vamos ver se ele é assim né vamos embora em tu vai gastar bosta naquele jeito em galera tomara que ele é bom ver olha que bugado que deu galera pode estar vendo em pode estar vendo tô fazendo nada tá uma bosta ó a eternidade ruim do começo mesmo em ó olha a eternidade ruim já ali ó velho já levei um ponto velho o carro fez um ponto já beleza que fim né aleluia tá uma bosta não tá prestando para mais nada a galera minha equipe é hack ela não acredito que ele é hack galera não tô nem acreditando não é lá não tô nem acreditando que ele é hack galera pera amor de deus cara é hack a minha equipe é hack galera então é esse cara que é hack pera velho se é hack cara não acredito que o cara acredito velho cara é hack galera então não vou estar ganhando as partidas muito fácil então olha lá galera olha lá que hack olha olha o hack galera esse cara que é hack olha lá velho olha lá o hack ele é hack galera ele é hack nossa no comecinho no começo já sei um hack mas é do meu time galera não é não é justo velho não é justo galera eu vou ganhar as partidas aqui na boa mas galera não vou ganhar eu não vou ganhar lá aqui mesmo eu não vou ganhar por vencido porque a minha equipe é hack esse cara que tá usando o maior hack galera apelão ele é muito apelão galera ele é muito apelão ganhei a partida ó mas eu ganhei a partida velho olha o hack safado o cara é hack ah não acredito que o cara fez isso que hack total mas tá bom né galera vou ganhar as partidas aqui na boa porque sem nenhum esforço né vamos embora ele velho na moral mas eu vou ganhar as partidas aqui mesmo né porque que cara é hack tá na boa vou embora aí ó ganhei a partida velho velho tem um cara defendendo agora só para a gente não passar velho mas que hack velho o cara tá usando o hack nossa não acredito que eu fiz isso caíamo galera o cara conseguiu me matar não acredito que o cara fez isso conseguiu me matar velho pena que eu ia pular lá velho aquele cara é mito velho ele imitou vou embora pp esse aqui vai levar vai o hack entra dentro logo hack safado não entra né hack entra logo você vai entrar assim ó se jogar ganhamos o jogo beleza pronto mas não ganhei galera na moral velho quem que tá usando hack não acredito você é hack cara hack safado ó esse hack é safado galera meu deus pessoal vou estar entrando em outra partida aqui eu já volto beleza galera eu entrei em outra partida aqui beleza tomara que aquele hack lá é ele não entrou aqui velho tomara que ele não entrou porque ele vai ganhar ele vai ganhar galera porque ele é hack e os hack vão ganhar vão ganhar na boa beleza então vamo embora então tomara que ele ele não é hack em aunque não tem hack e olha que beleza galera o hack tá aqui sim olha aqui beleza o hack olha o hack tá aqui vai ganhar na moral só falta eu ganhar do hack galera só falta eu ganhar do hack SV nope véio vou ganhar do hack véio eu fiz um ponto galera ai que tomei é ah eu vou ganhar galera Eu vou ganhar do hack, não acredito O cara tá usando o hack, eu ganhei dele ainda, quer ver? Porque os hacks, galera Eles não jogam ali, pô E eles acabam perdendo, né? Aí, galera, vou ganhar, ó E aí, hack, que tal o hack? Aí, hack, ó Aí, ó, na sua cara, véi Fiz dois pontos Hack safado Hack safado, galera Vou ganhar desse hack ainda Vou ganhar dele Eu vou ganhar desse hack, galera Vou ganhar do hack, viu? Galera, ah, véi, o hack fez ponto, olha Safado, veio voando, galera Hack safado, veio voando, hein? Safadão, hein? Olha ele lá, galera, ó Já passou ele entre a gente Ele ali, ó, ó, ó Ele lá, ele lá, ó, ó Ah, não acredito, galera Como é que eu vou ganhar essa bosta aqui? Aquela bosta que tá usando o hack? Ah, não dá pra ganhar, não, galera É, galera, tipo Esse cara usando o hack, véi, na moral Tipo, ele é easy, né? Quem usa hack é easy, né, galera? Na moral Aí, ó Como é que eu vou ganhar? Aí, tá desenhado Ah, véi, tá desenhado ainda Não acredito, galera Tá desenhado em aura Hack voando desenhado em aura Ah, não acredito Pelo amor de Deus, né, galera? Que que os caras, véi? Que que tem desgraça da hack? Não tem graça nenhuma da hack, galera Por que usar hack? Não tem graça nenhuma Aí, galera Ó, eles vão ganhar na... Véi, não acredito Eles vão ganhar Que graça tem usar hack Na moral, galera Que graça tem Ele, ele passou Ó, ele passou na gente, ó Que graça tem usar hack Nenhuma graça Aí, galera Tá desenhado ainda, ó Ah, não acredito Como é que eu vou ganhar nessa borra Que você tô usando hack? Ah, vai cagar, cara Ah, vai cagar E vai ganhar, galera Aí, eles ganharam Hack safado Pelo amor de Deus, galera Hack safado Dá até véi Não acredito Que o cara fez isso Ele usou hack Na cara dura, galera Pelo amor de Deus, hein Pessoal, o vídeo vai ser Pando pra aqui Pando gostado pra caramba Beleza? Eu só não vou estar jogando Eu tava partindo Porque tem aquela bosta de hack Eu não sei Pra que usar hack, galera Que graça tem usar hack Que vai ganhar Mas que graça tem usar hack, galera Não é injusto, né? Então, galera Eu espero para vocês Não estar usando hack Porque é injusto, beleza? Só pra quem não sabe jogar Que tá usando hack Por isso que ele tá passando Galera, beleza? E isso Ele tava no meu time, galera Então eu não ganhei, velho Eu não ganhei na moral, beleza? É, pessoal Então o vídeo vai ser Pando por aqui Pra que gostar Pra caramba desse vídeo Se você gostou Deixa o seu like aí Primeira vez que eu jogo Neste jogo Primeira vez que eu jogo, galera Naquele minigame Já vem essa bosta de hack Atrapalhar minha vida Pelo amor de Deus, hein? Então é isso, galera Pra que gostar desse vídeo E deixa o seu like Quem não é inscrito no canal Ainda se inscreve no canal, beleza? Seja esse vídeo aqui, galera A bater, deixa eu ver Se esse vídeo chegar A 10 likes Eu trago jogando Neste tem É, British, beleza? Eu jogo de novo aqui Se chegar Só chegar a 10 likes, galera Beleza? Então é isso E foi Tchau Tchau